Quando o homem diz não tem mais jeito Quando o homem diz não tem saída Quando o homem diz tudo acabou Meu caminho terminou A esperança está perdida Quando o homem curva a cabeça E começa a chorar Quando nada mais permite Quando acaba o seu limite Deus começa a operar Nada acabou Deus não parou de abençoar Nunca falhou Nunca mudou Nem mudará Deus continua E sempre será o que é Tá se olhando Está provando A sua fé Quando o homem diz não tem mais jeito Quando o homem diz não tem saída Quando o homem diz tudo acabou Meu caminho terminou A esperança está perdida Quando o homem diz não tem mais Quando o homem curva a cabeça E começa a chorar E começa a chorar Quando nada mais permite Quando acaba o seu limite Deus começa a operar Nada acabou, Deus não parou de abençoar Nunca falhou, nunca mudou, nem mudará Deus continua e sempre espera o que é A te olhando está provando a sua fé Nada acabou, Deus não parou de abençoar Nunca falhou, nunca mudou, nem mudará Deus continua e sempre espera o que é A te olhando está provando a sua fé A te olhando está provando a sua fé